Então hoje meus amigos a gente vai dar uma olhada em duas edições aqui de Batman e Superman Um prelúdio pra death metal caso você queira acompanhar Sejam bem-vindos a Cabela do Morcego, meu nome é Fábio Então vamos fazer aqui um reviewzinho né, passar aqui sem spoilers Por algumas edições lançadas pela editora Panini meio que recentemente Eu tenho feito reviews aqui de dois em dois dos quadrinhos do Batman e Superman Que estão sendo encadernados pela editora Panini desde o ano passado Aqui em si vai aparecer o card então com os reviews da edição 1 e 2 e 3 e 4 E agora a gente tem que falar então das edições número 5 que tá aqui né E a edição número 6 que tá aqui também Hoje nós vamos então aí ver um prelúdio pra death metal Noite de Trevas Death Metal que vai sair pela editora Panini daqui a pouco, em abril Que é uma saga que ela é extremamente importante pro universo terceiro Não tô aqui falando sobre a questão da qualidade da saga em si Se é bom ou ruim, sei lá, vai do seu coração Mas que ela é importante pra o que vai acontecer com o universo DC é com certeza É uma saga que vai se focar no Batman que irrita e uma personagem chamada Perpétua Que ela foi explorada pelo Scott Snyder lá na revista da Liga da Justiça Inclusive teve o Ano dos Vilões lá que é uma saga encabeçada pelo Lex Luthor E que tudo que envolve o Lex acaba desembocando então nessas revistas aqui do Batman e Superman E ao mesmo tempo no Inferno na Terra Que foram publicados nessas encadenadas da editora Panini Então vou trazer minhas opiniões do que eu achei dessas revistinhas, esses dois encadenados especificamente Fazer só uma sinopse ali sem spoiler só pra dar uma ambientada na galera Mas antes não esqueça de curtir esse vídeo pra ajudar ele a subir nesse YouTube de meu Deus E se você é novo ou nova aproveita e se inscreva porque todo dia tem vídeo aqui no canal E que é um bom local pra você ficar muito bem informado do universo morcego A edição 5 de Batman Superman então da editora Panini custa R$17,90 e foi lançada em novembro de 2020 Com 96 páginas, além de trazer então Batman Superman número 5 lá dos Estados Unidos Aqui é publicado então Ano dos Vilões Inferno na Terra, volume 1 Os Infectados, o Scaravelli e os Infectados, a Ceifadora A edição que envolve o Batman Superman então nós vemos eles enfrentando os infectados do Batman que rir Depois que a Supergirl também foi infectada pelo Batarangue Negro Buscando impedir então que o satélite do Multiverso das Trevas trazido pelo Batman que rir A nossa realidade, não infecte as demais pessoas da Terra Já em Os Infectados, o Scaravelli, nós vamos ver o Besouro Azul lidando com toda a infecção que envolve O Multiverso das Trevas, ele reagindo então junto com seus amigos a toda essa infecção Em Os Infectados, o Ceifador, nós temos a Dona Troia enfrentando toda a infecção Lidando com os problemas junto com os outros Titãs E infelizmente os Titãs todos vendo as consequências da infecção Para o Ano dos Vilões Inferno na Terra, nós temos o embate entre o Batman que rir e o Lex Luthor Com o Lex seguindo os planos da perpétua em relação a todo o Multiverso Nós vemos que o Batman que rir tem outros planos e vai usar então os seus infectados para acabar com o Lex Luthor Das 4 histórias que nós temos nessa edição número 5, eu gostei muito de Hell Rising Que é o Inferno na Terra do Ano dos Vilões Eu acho que talvez seja a melhor parte que envolve toda essa saga Que é o embate do Batman que rir contra o Lex Luthor Veja só, eu curti isso Porque é uma coisa que foi plantada pelo Scott Snyder e pelo James Tyne the Fort lá na revista Liga da Justiça Especialmente pelo James Tyne the Fort Porque nós vemos quando a Legião do Mal está atuando Todo o plano que envolve a libertação do Batman que rir Que o Lex Luthor acaba fazendo uma espécie de acordo com o Batman que rir E isso tudo acaba gerando essa consequência do embate dos dois por agora E também de toda a consequência que envolve o Ano dos Vilões todo Que começou na Liga da Justiça e que vai desembocar então em Death Metal Já Batman Superman eu acho um pouquinho pior do que Inferno na Terra Eu ainda gostei da edição até pela resolução que envolve alguns dos infectados Especialmente o Gordon E tudo que a gente pode ver é envolvendo o Batman Superman Lidando com os problemas que nós teremos na Terra envolvendo o Batman que rir Inclusive essa pode ser uma dúvida para você que está por exemplo lendo as revistas do Batman por agora E não sabe onde é que está o Comissário Gordon Desde lá do final da minissérie do Batman que rir ele está tendo alguns problemas envolvendo a infecção do vilão E aqui na revista do Batman Superman é mostrado tudo o que está acontecendo com ele especificamente Então as maiores explicações você vai achar aqui E as outras histórias desse encadenar o que é os infectados lá Tanto do Besouro Azul quanto da Dona Troia eu acho bem fraco Eu não curti tanto a Dona Troia achei legal o comecinho quando envolve ali os titãs Tendo que conversar com alguns cidadãos ali e resolver alguns problemas internos da cidade onde eles estão morando Mas tudo que envolve depois a Dona Troia tentando derrotar os titãs eu achei um pouco sacal E mesmo a história aqui do Besouro Azul Ela é interessante em determinado ponto mas ao mesmo tempo não me cativa tanto Essa parte dos infectados como um todo envolvendo o Batman que eu acho meio chatinho Gostei um pouco ali do Shazam talvez quando a gente teve nas outras edições O Adão Negro lutando com o Shazam ficou bacana também Mas no todo assim não é uma coisa que me conquistou tanto E os outros materiais envolvendo os infectados do Comissário Gordon também que eu vou falar daqui a pouco Não achei legal Então essa edição especificamente pra mim acaba valendo pelo começo então Dessa minissérie chamada Inferno na Terra do Hino dos Vilões Embate de Lex Luthor contra Batman que riu Já Batman Superman número 6 custou R$ 20,90 de dezembro de 2020 com 120 páginas Última edição então que além de trazer Batman Superman número 6 traz os infectados O Comissário e Ano dos Vilões Inferno na Terra de 2 a 4 A história que envolve então os infectados do Comissário nós vamos ver momentos antes Do Comissário dar cabo do plano do Batman que riu com ele infectado e lidando então com essa infecção Sendo o Comissário de Gotham City Ele vai tomando atitudes estranhas e contrárias inclusive a sua própria filha Batgirl Já em Batman Superman número 6 nós temos então todo o final que envolve esse arco do Batman que riu Com a prisão então do Comissário infectado E o Batman e o Superman enfrentando as consequências dos atos dele De ter deixado então o Batman que riu solto no mundo pra colocar os seus planos em práticas Lembrando que o Batman tinha aprisionado o Batman que riu secretamente no QG da Liga da Justiça O que acabará gerando então uma certa desconfiança por alguns membros da Liga em relação aos melhores do mundo Como por exemplo a Mulher Maravilha E por fim então nós temos o final da minissérie Ano dos Vilões Inferno na Terra Onde o Batman que riu vai usar os seus infectados pra tentar pegar o Lex Luthor E o Lex vai tentar bolar um plano pra impedir o Batman que riu Sendo que uma das pessoas que o Lex Luthor vai tentar usar pra ajudá-lo é o Coringa Só que o Batman que riu ainda é um Batman E ele tem todo um plano que envolve por fim a parceria que o Lex Luthor fez com a Perpétua Essa edição já comparada a outra edição achei um pouquinho melhor até porque as histórias aqui tem um pouco mais de qualidade Se a gente começar por exemplo com o Infectado Comissário Eu vou dizer pra vocês que essa história talvez seja a piorzinha Porque não vê ela mostrar tanto impacto em relação às consequências que envolvem o Gordon Infectado A gente vê mais a atuação dele dentro de Gotham City Ele fazendo algumas perguntas estranhas pras pessoas Ele agindo um pouco mais com má vontade com as pessoas Ele agindo de uma maneira estranha Inclusive na interação com a filha dele a Batgirl conforme eu citei Mas não é uma história assim que me trouxe nada de especial envolvendo o Gordon E como se passa antes dele dar cabo do plano que envolve lá as histórias do Batman aqui dentro de Batman Superman Eu não achei que ela foi essencial assim pra gente ter algo diferente com o Comissário Gordon na minha opinião Já Batman Superman é uma história importante ali então pra gente ver todo o expor que o Batman e o Superman acabam levando a Mulher Maravilha De tudo que eles fizeram sem contatar a Liga da Justiça como um todo Até porque o Batman colocar o Batman que ri no subsolo lá do QG da Liga da Justiça Não contar pra ninguém é sempre a tal da sacanagem do Batman né Ele sempre não querer ser franco com a galera Deixar o negócio aí explodir e depois contar pra todo mundo E o Batman que ri é um personagem, é um vilão na verdade muito complicado Conforme a gente vai ver até em Death Metal mais pra frente Ou mesmo aqui na saga do Inferno na Terra Então foi aquele momento meio porra Batman você não precisava fazer isso E o Superman foi conivente em relação a isso Então deu no que deu E tudo isso que envolve então a saga, o arco do Batman Superman Ele acaba desembocando também no Inferno na Terra Porque o Inferno na Terra começou na edição anterior Mas ele é meio que um desemboque tanto do Ano dos Milões Quanto desse arco aqui do Batman Superman Onde de novo eu repito aqui né São consequências que vem também das histórias do Scott Snyder na Liga da Justiça E eu acho interessante que o Coringa Ele aparece então pra ajudar aqui o Lex Luthor Mas o Coringa é o cara que avisou lá na revista Liga da Justiça Edição número 2 ou 3, uma coisa assim Da editora Panini até Que o Lex Luthor não deveria se envolver ou fazer qualquer tipo de acordo com o Batman que ri Inclusive o Coringa acaba saindo da Legião do Mal Que ele tava vendo no comecinho Por causa desse acordo que o Lex Luthor faz com o Batman que ri E eu acho engraçado aqui que o James Tandeford Que é o escritor então do Ano dos Milões aí Inferno na Terra Ele coloca no texto isso né Quando o Lex Luthor vai pedir a ajuda do Coringa Ele fala, ah viu só, não te avisei que ia dar merda esse negócio Você foi atrás, deu no que deu E isso eu achei legal esse resgate né Colocar que realmente o Coringa tinha razão E outro ponto que eu gostei bastante que o James Tandeford colocou então nesse arco do inferno na Terra É o fato que o Coringa tem ciência Que esse embate contra forças místicas cósmicas e assim por diante Não é a praia dele Nem a do Batman por exemplo Que é uma coisa que ela tá intrínseca na história no sentido da existência dos personagens Mas é uma coisa que envolve o leitor também de quadrinhos do Batman por exemplo Como é uma coisa que eu sempre ponho aqui né Eu não gosto de ver histórias cósmicas assim Tipo exageradas com o Batman Por isso que eu não gosto que o Batman aqui Seja um vilão do Batman Eu gostei desse destaque dado pelo James Tandeford nessa história especificamente Isso foi um ponto muito importante que eu falei Pô tá aí E se você for ver as histórias do James Tandeford na revista do Batman Até então ele não colocou nada místico, sobrenatural Coisa do tipo tal qual o mestre dele que é o Scott Snyder O professor dele gosta de colocar nas histórias do Batman Então isso foi uma sacada legal Eu gostei de ver isso Eu gostei de ver a interação do Lex com o Coringa Aqui nós temos uma das primeiras aparições também da Punchline Que tem o seu nome traduzido pro Brasil como Gancho Mas eu acho que o James Tandeford conseguiu acertar o ponto No que envolve então aqui Tudo que são os vilões de Gotham Especialmente o Coringa E tudo que envolve então esse lance cósmico do Batman E acaba que todo o final aqui Que envolve então esse ano dos vilões Inferno na Terra É o pequeno pontapé pra gente ver então Death Metal ser criado Toda a relação que a gente vai ver da perpétua com o Batman que ri Que daí vai desembocar numa coisa gigantesca também Death Metal Então por isso que eu tô dizendo Na verdade assim Desde lá do começo da fase da Liga da Justiça do Scott Snyder Você vai ver uma espécie de prelúdio pro que vai acontecer no Death Metal Death Metal é consequência de tudo que envolve ambos os vilões E o Batman que ri Novamente, se isso é bom ou ruim Não vou entrar nesse mérito Mas se você quer ficar um pouco ligado No que tá acontecendo Não entrar de gaiato num navio Em relação a Death Metal Eu sugiro fortemente você dar uma olhadinha então Nessas edições que envolvem Batman e Superman Com essa questão dos infectados Com essa questão do ano dos vilões Inferno na Terra Saber um pouco do que aconteceu também na revista Liga da Justiça Porque essas coisas vão ser referenciadas em Death Metal Eu acho que talvez eu tenha gostado do Inferno na Terra E ver esse embaixo do Batman aqui contra o Lex Luthor Porque o texto do James Tenderfort não é um texto que eu acho que é carregado Tal como o Scott Snyder faz Eu acho que o James Tender consegue equilibrar um pouquinho melhor tudo que ele escreve Porque quando você vai ler, por exemplo, a minissérie do Batman que ri do Scott Snyder Você vê um texto extremamente carregado Um texto assim que é cansativo na minha opinião Já o texto do James Tenderfort Trabalhando esses personagens aqui Místicos, cósmicos Místicos não, né? Mas cósmicos O Batman que ri é isso, né? Ele é cósmico Multiversos das trevas e tudo mais Eu sinto que é um pouco mais tranquilo Um pouco mais agradável de você acompanhar Então por isso que essas histórias acabaram me cativando um pouco mais Talvez eu possa dizer que o Batman que ri Nas mãos do James Tenderfort Seja um personagem um pouco mais agradável Um pouco mais legal de se ler Mas veja que a toada dele aqui Do Batman que ri Nessa edição Nesse inferno até Envolve coisas cósmicas gigantescas Ele sendo um vilão não do Batman especificamente Mas um vilão da Liga da Justiça Um vilão do universo DC como um todo Então esse é um ponto que é legal se destacar Porque isso é importante pra gente ter em mente em relação a esse vilão Não dá pra colocar ele sendo um vilão da galeria do Batman De jeito nenhum Como o próprio Coringa cita aqui Cara, a gente não tá nesse patamar de ser vilão aí cósmico A gente é vilão de roubar banco A gente é vilão de atrasanar uma cidade Não vilão de acabar com o multiverso Então pra mim ponto positivo em relação a essas edições Especificamente nessa parte do inferno na terra De a gente chegar então na consequência aí De coisas que foram plantadas lá atrás Envolvendo o embate do Lex Luthor contra o Batman que ri Então as seis edições que nós temos aqui De Batman Superman Que sendo que o título foi escrito pelo Joshua Wilson Que é um bom escritor também Elas foram agradáveis Tirando alguma outra história que envolve o ano do vilão Que pode ser um pouquinho mais fraca Mas ainda são boas histórias no geral Tirando uma outra história também dos infectados Que eu acho que tem uma coisa outra fraquinha ali No todo foi uma revista legal de você acompanhar Ver as consequências do universo Descer e ver as coisas serem plantadas Pro death metal mais pra frente Então eventualmente se você achar promoção Se você ficar interessado em pegar Eu acredito que vai valer a pena A não ser que você goste de histórias Que sejam um pouco mais pé no chão com o Batman Talvez aí não vá ser muito o seu estilo Mas eu que sumi o crica em relação a isso Eu até que me diverti lendo essas histórias Mas aí fica as minhas considerações Eu quero saber as suas considerações também Você leu esses trabalhos? Você leu as seis edições? Ou as cinco e as seis por agora? Curtiu o Inferno na Terra? Gostou do Batman que contra o Lex Luthor e vice-versa? Traga esse comentário aqui embaixo Quero saber tudo de você Bem como? Me diga aí qual dessas histórias que você leu Que você mais gostou Aproveita e curta, compartilhe Se inscreva no canal se você é novo ou nova Marque o sininho e pressione o canal dos vídeos Esse foi ficando por aqui Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal A galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé Agradeço demais a colaboração de vocês Bem como a de você que faz suas compras Através dos links da Panini Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante Meu muito obrigado como sempre E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal Os links estarão na descrição Aproveita que você está aí meu amiguinho Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora É um vídeo que vale o seu clique Agradeço a sua companhia Até a próxima E foda E se inscrever no canal